o salve salve galerinha do canal vamo lá para mais vídeo aqui no canamei de guilherme vamos lá para chamar de de uno e quem tá gravando filha meu eu e o papai a gente não tá brincando a gente não vai forçar muito a garganta dela hoje não vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tá um pouco ruim né não vai nem para aula hoje filha meu tá ruim carlos a minha escola é complicado vamo lá vamo lá pessoal vídeo completo no youtube não esqueça de deixar o like se inscrever no canal seguir no canal no tiktok aqui no facebook e no blue sky vou criar agora o usuário lá no blue sky e vocês adicionam lá pessoal vai lá mas criança chama 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 e me convida aí tá a pasta aí o nome da discórdia o nome da discórdia amelie vai perder eu vou ganhar amelie vai perder e eu vou ganhar eu vou ganhar e eu vou ganhar e deixa 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 o like está no canal compartilhe nosso vídeo deixando aqui mas que o sininho deixando aqui que o sininho deixando aqui e se inscreve no canal para ficar de boa aí legal se inscreve no canal para ficar de boa aí legal quelee nossa o que maldade hein e que maldade mora claro Claro. O papai é pro. 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 Não pai. Se tu tiver de mudar de comum. O Guilherme chegou. O Guilherme chegou. O que que eu vou dizer aí? Ah, o meu. Ah, o meu trocou. O meu vai perder. Eu vou ganhar. Amanhã o que? Ele deu mais duas cartas, né? Ah, querida minha. Não usa. Ela não tem graça. Ela jogou o último mais dois dela. Ela é só comprar. Pega a carta. É eu de novo. Amelie vai perder. E eu vou ganhar. Amelie vai perder. Amelie vai perder. A minha vida é pro. A minha vida é pro, 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 pro. Acho que eu ganhei, filha meu. Eu ganhei, filha meu. O que que tu acha? Ganhei um da escola, pessoal. Que ódio. Eu fiz a história errada. Não foi, filha meu. De novo, de novo, de novo, de novo. Olha lá, pessoal. De novo. De novo. De novo. O que que é amanhã? P.K.X.D. É? P.K.X.D. Amanhã é P.K.X.D. Pessoal. Ah, pessoal. Deixa um comentário aí. Sorteio, tá? É. É. Brincadeira. Apagar a brincadeira. É. Ih. Joguei errado. Era vermelho. Não tenho. P.K.X.D. Pai, só de uma coisa. Nããããão. P.K.X.D. P.K.X.D. O pior é que aconteceu? Não. P.K.X.D. O pior é que aconteceu. P.K.X.D. P.K.X.D. Pai, ela desama a mascota. Ele tem azul ou não? P.K.X.D. Eu tenho azul, rapaz. P.K.X.D. P.K.X.D. P.K.D. Eu tenho azul, sabe o que não é mentir muito para ti? Eu sei que vou perder duas vezes? ai eu troquei com o que que eu fiz bicho o que que eu fiz cara não quero pai não quero pai eu vou ganhar a minha vida vai perder eu vou ganhar minha vizinha vai perder confia no pai mano confia no pai filho meu então vai eu tenho a carta amarela acho que eu tenho a amarela a meivi a meivi vai perder e eu vou ganhar voltou para meses e eu ganhei prões meia foi deslacerada É, mas tá na hora de 20 mil Se tu não deixar Nós perdemos Vamos lá, pessoal do amor Da alegria Da união Espero que o Uno não roube a gente O Uno é ladrão O Uno rouba a gente Vamos lá, vamos lá, pessoal Deixa, deixa, deixa o like Descreve aí no canal Deixa o like, joga o teu 9 9 Voltou, joga o teu 6 Isso Vamos lá, galera Verde Vamos jogar o meu 4 Ela joga o teu mais 2, mano Mais 2 Vamos jogar mais 2 também Enquanto ele aí não tem mais 4 Mais 4 Ela vai 4 Azul 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 Vamos lá, vai ali Não tem azul Joga o teu couro Teu Coringa Azul Oh, não Isso Eu vou bloquear Ai, pai, ela tem que... Eu vou... Vou jogar... Vou bloquear Compra, 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 compra Não joga na tua mascota não Isso Isso Ai, gente, ele tem só uma, né, Marlos? É, não, minha filha Ela pode ter usado teu mascota Mas eu não vi que ele tava só com uma, não Tá, verde Ele quer verde, ó Agora eu coloco teu mascota Joga vermelho Isso Se ferrou Eu vou jogar agora, ó Não joga, Marlos Coloquei um no Uno, meu vizinho Isso, mais dois Ixi, agora a casa caiu, Marlos Ih, lá esteia, amigos Agora a casa caiu, Marlos Agora tá no meu colo, Marlos Tá no meu colo, Marlos Tchau, e amigas Caraca, vocês caras Agora joga pra mim ganhar, filha, meu Não, se for Ai, gente, cara, tô com mais dois Vai voltar pra mim, quer ver? Caraca, pessoal Que reviravolta Joga teu coringa, isso Você aqui tá demorando pra ajudar Porque tá aí primeiro É, o cara fica demorando pra jogar, né, filho Sacana Isso, a gente tá sem azul, pessoal Joga Joga, joga, joga Vou jogar vermelho Tá em internet de talento, será, filha? Acho que sim Agora eu tô aí primeiro Quatro Tá, eu vou se resgurar agora Pra saber que você tá ganhando Nós estamos ganhando Bloqueia, bloqueia, bloqueia Isso Relaxa Só sem pressa, pessoal Sem pressa Jogar mais duas A mente tem mais dois Opa, opa, opa Cinco, quatro, três, dois, um Nós somos pró Nós somos pró Ele deu mais quatro Nós somos pró, 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 pró Ele deu mais quatro É mesmo, né? Quatro mais quatro Esses caras tão doidos, né, pessoal? Nós ganhamos Nós ganhamos Nós ganhamos Nós ganhamos Meio Vida é pró Uh Top Tá, agora bora lá Bora de Vinte, dois Tem conta de grana aí, mano? Dá por aqui Voltamos 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 Deixa eu comprar Tá, comprei Vinte e cinco Comprar Resgatar Ele tá usando já Tá usando já Eu aperto aqui, ó Ó, não tá usando Agora tá usando Eu vou na porrada mesmo, pessoal Eu tô com grana sobrando Eu tô com grana sobrando Eu tô Eu tô com medo Tu tá Tu tá Tu tá coida, filha Mas tu tá usando Ih, mas tu tá usando não? Eu tô fazendo No meu é teu Ah, tá No meu não aparece Eu bloqueio? É, bloqueio Aí eu vou 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 bloqueio Oito 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 O Coringa Vai jogar o quatro Olha, tem um chave de Coringa Eu tenho três Caraca, eu tenho muita Eu tenho muita carta Pode jogar o mais quatro Ele quer vermelho Ele joga o teu Coringa Ele Não, eu jogo ele não Porque eu tenho Depois eu jogo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou bloqueio Bloqueio Oito Pode jogar aí, Marvis O teu O teu Coringa Eu vou jogar o amarelo Isso, amarelo Ele tem mais quatro, Clay Bem provável, né, filha É, porque eu mostro Eu já vou ter mais quatro É isso Acho que a casa da Maybes caiu 16 cartas que ele tem, pessoal Caraca, a Maybes não veio com umas quatro, pessoal Esse Uno é um sacana, bicho Eu vou fazer de comprar Eu vou fazer Do quê? Não, eu vou fazer de comprar Eu já não me importo? E tem coisa, né É, vou ter umas quatro Algumas quatro Tipo Amarelo ou vermelho? É vermelho Ai, mas bonitinha é vermelho, né Isso da, isso da, isso da, ele não deixa o visto, né É, porque a internet deve estar ruim Pessoal, então esse foi o Mega Super Hiper Vídeo Perdi, perdi um pouco Perdi, perdi só quatro mil E, mas, tu perdeu grana também? Ah, não perdeu não, né Mas, mas, no meu, parece que tu perdeu Pessoal, esse foi o Super Mega Hiper Vídeo Se gostou Se gostou, deixa o Super Mega Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no Facebook No X E no Facebook Respeite o pai e mamãe E que o criador vai ser todos vocês Até o próximo vídeo Você já chamou Amido, pai? Hã? Você já chamou Amido Pra te ganhar dinheiro, pai? Ixi, direto Quando eu jogava bastante Pessoal